Olá pessoal, muita gente me pergunta o que aconteceu, se está tudo bem aqui no buraco quente. O buraco quente está fechado pessoal, eles me disseram agora que vai abrir o lugar onde pegou fogo, é um pouquinho, é uma loja depois, mas me afirmaram por aqui que esse local irá abrir novamente. Bom pessoal, aí vocês me perguntam novamente, e se estiver chovendo aí no Brás, eles atendem aí, está funcionando as coisas? Bom, eu estou no meio da maior chuva aqui pessoal, e está todo mundo por aqui. Nós vamos ver os preços, para quanto esse vestido é uma maçã? 20 longos, curto 10. 20 longos, curto 10, é isso né? Ela está aqui em frente, onde era o buraco quente, a telhinha do oriente. Esse aqui quanto? Esse eu não sei. Ah tá, esse aqui não é o teu, tá. Vamos no teu aqui, os body, quanto? O body é 10. 10. Regatinha 8. Regatinha 8? É. Tá. O body é 10. 8 reais o regatinha com rojo? Com rojo. Nossa, que legal hein? É uma peça bacana, 8 reais, está valendo. É isso aí. Muito bom. E aquele que é um plus size aqui? 10 reais. 10 reais um plus size? Que bacana, você tem cartãozinho aí ou não? Tem. Tem aí, então vamos divulgar o cartãozinho. Vamos ver aqui. O body é 10 e a leg é 12. A leg é 12. A leg 12 aqui? É. Muito legal. O body 10, né? Dá o cartãozinho pra gente passar pro pessoal. De repente eles te pedem. Ó, bom. Olha a chuva. Vamos ver chuva por enquanto, pessoal. Olha lá. Olha lá. O pessoal aqui, aqui é o seguinte, pessoal. Você anda 10 metros aqui, você já encontra uma capa de chuva. Também tem essas, tá? Aqui você, eu não sei de onde aparece a capa de chuva, mas quando tá chovendo é rapidinho aqui, pessoal. Guarda-chuva e capa de chuva é instantâneo aqui no Brasil. É um barato. Bom, aqui tá o WhatsApp dela. Vocês veem o que ela pode estar fazendo por vocês. Vê se ela entrega tudo direitinho. Bom, tá aí o contato, pessoal. E nós vamos dar uma voltinha na chuva para ver como funciona o braço na chuva. Muito legal. Ixi, o pior é que aqui ainda tá... Ixi, Maria, tá cheio de água na lente, pessoal. Bom, aqui 10 reais a calça ou grande? Em frente aqui. A banca do Ben 10. A banca do Ben 10, é. O Ben 10 tá ficando famoso aqui no canal, viu, meu? Vamos dar uma voltinha aqui para a gente... É verdade, hein? É verdade. O Ben 10 aqui tá famoso, ó, meu. Bom, vamos dar uma voltinha, pessoal. Vamos ver. O negócio tá brabo, mas nós vamos mesmo assim, ó. Então funciona assim, ó. O pessoal põe uma capa, de repente, na banca e tudo tá funcionando, pessoal. Tá todo mundo por aqui. Pra quanto vocês viram ali, ó? O macaquinho, quanto? Dá 10. 10 reais. Muito legal. Aqui você tem cartãozinho ou não? Vamos divulgar o cartão aqui. Aqui é tudo... O macaquinho, aqui é o shortinho quanto? 15. 15 reais. Tá saindo? 15. 15 também. Tá. Deixa eu passar o cartãozinho aqui pro pessoal. É esse ou esse? Os dois. Ah, os dois? Então eu vou passar os dois logo. Pronto. Tá aqui, pessoal. Vê com eles aí, como é que eles atendem. O que eles podem estar fazendo de negócio, tá? Então negocia direitinho com eles aí. Acredito que 10 reais vocês não vão pedir um desconto, né, pessoal? Já tá bom, né? Então vamos dar uma volta. Isso aí. Obrigado. Obrigado, senhor. Bom, tchau. Vamos lá. Na night. Na night e na chuva. Muito bacana. Uma delícia fazer isso, pessoal. Deixa eu ver. Isso aqui é um infantilzinho, mas esse infantilzinho já não tá com essa bola toda. Vamos embora. Vamos lá. Bom, essa banca tá bem legal, hein, pessoal? Agora só falta os preços estarem legais também. Quanto que é, grande, esse aqui? R$15,00. R$15,00. Ah, então vale a pena, pessoal. Tem cartãozinho aí, grande? Vamos mostrar aqui enquanto ele providencia o cartãozinho. Aqui tudo R$15,00 também ou não? Menos o longo, tá? O longo, quanto? R$20,00. Aqui tá o WhatsApp dele. Vocês entrem em contato. Opa, vai aqui, pessoal. Desculpa o dedão aí, mas a chuva é assim mesmo, né? Foi no meio da chuva aqui. Aqui o WhatsApp dele. Negocia com ele direitinho. Vai ter um descontinho, pessoal, do canal aqui? Bom, então fala aí que veio pelo Brás aqui. Que de repente ele tá fazendo descontinho aí pra vocês, tá, pessoal? Negocia com ele aí. E vamos lá. Bom, pessoal, bem na Oriente. Esquina com a Rodrigo dos Santos. Tá esse pessoal aqui com umas peças a R$10,00. E você tem cartão aí, grande? Não, não tem não. Vixe, não tem não. Ele não tem cartão, pessoal. Mas ele tá aqui na esquininha, facinha de vocês acharem. Dá um pulinho aqui. Visita esse nosso brotherzinho aqui porque tem uma peça legal, tá? Bom, vamos à chuva. Ah, pessoal, acho que eu vou ficando por aqui. Acho que já deu pra ter uma ideia de como funciona o negócio aqui na chuva. Tá tudo normal, olha. Vocês veem que... Aqui na Rodrigues já, já tá uma loucura. Mas tá legal. Eu vou ficando por aqui, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezinho. Aquela coisa toda, né? É isso. É o TR. Brás aqui. Um abraço.